Mas vamos lá gente Nós estamos aqui Eles caras O Hugo Corey Fez o K-Pop Awards dele de 2023 E eu e os meninos Estamos aqui Para julgar as opiniões desse cara Que eu já não gosto muito Baseado no último vídeo que eu vi do canal dele Vamos lá Já começou Foi cedo né mano A gente vai ver a metade do vídeo Hoje A T Best Music Video E as outras categorias A gente vê semana que vem Tá sem som Puta que pariu Obrigado pelo aviso Nossa senhora Isso é verdade Concordo Só tem coisa roubada Meu Deus Meu Jesus Vamos ver os crimes Vamos ver um monte de crime Então é um Eu pensei que era dele É Eu pensei que era dele Aqui eu já vou discordar de tudo da lista Então vamos Sabe muito Verdade Tá Que nem o do Mama Mama Música de novembro de 2022 Até o tempo de 2023 Ah Música de novembro de 2022 Pá, 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 pá Ah, ele Ah, foda-se Bora Obrigado Obrigado Já entendemos Tá É hora de celebrar o nosso grupo de meninas que debutou este ano, e, surpreendente, o melhor grupo de meninas pode escolher mais três grupos, e aqui é o top 10. E só o Life, né? Vamos ver. Ah, eu gosto do Queen's Eye, mas tá longe. 10, top 10. Ah, são 10? São um top 10 ainda. Top 10. Que bom que não ia lembrar de nada, irmão. Justo Young Posse tá lá embaixo. Elsa. Esse grupo existe, né? É, existe, né? É experimento social, essa porra. Eu preferi essa música, eu gosto pra caralho. Coitinho. Não saiu a menina do beat essa semana? Sei lá. Acho que saiu, acho que saiu. Não mando sair, mano. Ai, não. Nossa. Isso daí? Fortíssimo. A música é legalzinha, mas... Não devia entrar, assim... Maive era pra tá em último. Maive era pra tá em último. Mano, Igor. Beat já merecia mais, mano. Mamamoo Plus. Puxi! Puxi! Mamamoo Plus é foda, né? Calma aí, mano. Não, isso é subiuente. Forçou, forçou. Forçou, forçou. É, e realmente... O Pedro tá feliz agora, né? É, minutes eu só colocaria uma posição acima, mas tudo bem. É, eu também colocaria em terceiro. No terceiro lugar seria bom. 50-50. 50-50. Caralho. É, eu... Rebutou e já foi com Deus, né? Porra. É, caralho. Já acabou, mano. Os caras... Porra, eu vou... Terceiro. Merecia mais! Merecia escondo, mano. Eu colocaria no symbol em cima. Eu colocaria no symbol em cima. Top 1. Top 1. Nosso top 1. Tempo. 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 Top 1. Tempo. 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 Pera. Vamos organizar essa bagunça. O único que gosta de bagunça aqui é o bagunça. Vamos com calma. Vamos bagunçar. De novo. Pô, você não gosta do bagunça? Não. Vamos lá. Um de cada vez. Quem concorda com o Kiss of Life Top 1? Eu concordo. Eu também. Dito isso. Triple S, né, família? Dito isso, mano. Triple S. Dito isso, mano. Dito isso, mano. Eu só tenho lunático na calma, velho. Mano, eu colocaria no symbol em segundo. O triple S, talvez, em terceiro. Não. Não era nem o ataque, mano. Tô respeitando no symbol aí. Gosto muito, mas não, porra. Eu vou falar um bagulho, pra mim. Vai debute, irmão, porra. Vai se fuder. Pra mim, o segundo, o terceiro e o quarto aí, pra mim, poderiam estar em qualquer posição entre esses três, tá ligado? Aham. Na minha opinião. O Triple S, o Lucembo e o... E o Triple S, tá ligado? Pra mim, sim. Tá entendendo isso aí. Pera, pera. O Triple S e o Lucembo. Não, eu falei do segundo, terceiro e quarto. É o 50-50. Não, eu falei do segundo, terceiro e quarto. Eu falei do segundo, terceiro e quarto. Pra mim, qualquer posição que esses três variasse, tava de boa, tá ligado? Eu achei que, tipo, é isso. Dito isso, democracia é um erro, né? O Game of Life tá correto. O Game of Life top 1 tá correto. Vamos falar de nível técnico, gente. Nível técnico. Já estamos... Já estamos... É, agora é mais, porque eu não sei, entendeu? Boy Next Door? Ah, tem que tá justificando, porque... A gente só vai ver um. Primeiro, Rise e Boy Next Door. Ó, se tiver um aí que eu gosto, acho que vai ser tempo. Amanhã a gente só vai ver um... Amanhã não, né? Sexta, a gente só vai ver um episódio de The Boys. 100%. It was tough to choose between some of them. Cadê os cinco fãs de Boy Next Door pra lutar aí? Por favor. Cinco votos. Por favor. Cadê, cadê? Ok, justo! 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 Que porra é essa? Sem comentários, velho. Maldição. Oxi! Isso aí, entrou uma Mamu, né? Ah, assim, entrou uma 1 Plus, né? Treasure. T5. Meu Deus do céu, cara. Ah, isso deu, né? Vai ter variável de grupo aqui agora. Ah, é porra, velho. As variantes, né? As variantes, né? São as variantes, inclusive. 8 turn. Tá. Foi lembrado, pelo menos. Se ele ficasse em oitavo, né? Pois é. É poético, né? Even. Merecia mais. Ele merecia um pouco mais. Pera, você pronuncia Even? Sim. Caralho, por que vocês nunca me falaram isso, porra? Eu não sabia, hein? Sikers. Eu nem sabia. Sikers, mano. Eu acho que o Sikers é um pouco mais, né? Os dois eu botou aqui que você fala... Hike 1. Errado. Hike 1. Eu vou te corrigir? Hum. Não, não. Tá errado, tá errado. Não. Merecia mais. Não pode, não pode. Cara... Os cinco bots botaram bastante, né? NCT Dogei Drone. Não pode. Ah, não, não, não. Não, não, não. Tem terceiro, então. Tem terceiro. Tem terceiro. Tem terceiro. Tem terceiro. Tem terceiro. Ah, é. Eles debutaram. Ah, é. Verdade, né? Mas quem é o primeiro? ZB1. É, ZB1. ZB1, pô. ZB1. Tá bom, justo, justo. Mô, ouro. Estou falando. É... Cheiro passado. Finalzinho. ZB1. 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 Tá bom, justo. Justo também, vai. Justo. Tá bom. Eu não sou fã deles, mas pra mim é justo. Eu só inverteria a ordem... É errado. Eu inverteria a ordem do Boy Next Door com o Ryze. Sim. Ô, obrigado. Nós cinco bots de Boy Next Door. O Saia, né, mano? Que botou, sei lá, botou o Shao Nu e o Nguon. Botou o Dogei Nu. E, tipo assim, Nu citou TWS. Eu tenho minhas limites. Mas eu só queria algo que... Mas é até novembro. É até novembro. Ah, esqueci. É até novembro de 2023. Ei. Tá. Definitivamente não. Como em Bloom. Caramba. Eu sou ok. Tirando... Tirando os absurdos ali. De botar subunit e etc ali. Eu tô de boa, tá ligado? Quem me faz de boa? É... É... Minho. 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 É... Pô, acho que tem um bravo, moleque. Me faz nobody teville, tá bom? Swin. Merecia mais! Merecia mais! Meu nome é muito pouco. A música não é essas coisas, mas a Locomartista merecia mais. Vi. Um é... Se você não tem o video, tá? Tá errado. Muito baixo. Muito baixo, muito baixo. Era pra ter top 3. Meu Deus, a Jini na frente do V! A Jini na frente do V, isso aí foi incrível. Ah, mas com todo respeito, né? Pelo amor de Deus, ela é a sua música melhor de fato. Nossa, isso é um top baixa. Verdade, né? Ele debutou no passado. O que aconteceu nesse top aí, família? Pra mim, é 22, mano. Poxa, é o Jini debutou no passado também? Mano, nossa! Que top é esse, calma, mano? Caralho! Agora eu sei mais que esperar. O Taeyong na frente do Jimin? Mas, cuidado aí, mano. O Taeyong debutou só no ano passado, mano. Cara, mas eu acho que não é debut, velho. Ué, acho que não é. Eu acho que ele debutou no ano passado, basicamente, mano. É, ele debutou no ano passado. O que tu achas que era, tipo... Não, esse é o New Soloist. Shuu do Huna! Chuu do Huna, mano. É por que ele primeiro, irmão? Tem mim, né, velho. Só que pode. Não, mano, é do ano passado, velho. É realmente, não, realmente. É New Soloist. Ninguém debutou, velho. Ninguém debutou ano passado, cara. Ah, é? Tinha esquecido. Justo, porém... Justo. Porém confuso essa ordem de lista aí. Tem todo respeito aí, mas não teve... Justo, porém foi muito confuso. Não, não foi uma categoria que foi descrita, pô. Na minha opinião. Foi bem confuso, foi bem confuso. Tinha que tocar em umas posições aí. Porra, metade dos caras já tinham debutado, velho. É, tipo, mano, tem um que você fala que tem um que debutou ano passado e fudeu, né? Tipo assim, pra mim... Ele tem música solo há mil anos, velho. Jean-Luc debutando ano passado. Então, pra mim... Pra mim faria muito mais sentido ser uma categoria, tipo... Melhor música solo do ano, tá ligado? Melhor artista solo do ano, tá ligado? Mas eu acho que vai ter melhor música solo, provavelmente, pra frente, velho. Eu acho que música de solo... Vai ter, tá separado ainda entre masculino e feminino. Acabei de notar. Tipo, botar New Solish não fez sentido. É, não fez sentido. É porque assim... Foi uma merda completa. Era pra ser New Solish, mas com pessoas que são novas ali, fazendo música solo. Sim. É, né, velho. Mas, por exemplo, mano... Ok, os meninos do BTS... É entendível entre aspas colocar, porque certamente não tinha um álbum solo. Aham. Mas, por exemplo, mano... Eles tem música pra caralho já antes, sozinho. Muitas. Caralho. O Taeyong tem música pra caralho sozinho antes. Aham. Inclusive, o maluco, antes do filme de entrar no MCT, ele já tinha participação solo na música do Red Velvet. Então, tipo assim... Caralho, você foi longe em 2014? Sim. Eu fui lá atrás. Eu fui lá atrás. Ele já lançou... Porra, ele já lançou single já, velho. Então, tipo assim, caralho, mano. Confuso, confuso. Inclusive, uma grande música que o Taeyong lançou solo. E vamos agora, senhoras e senhores, pra primeira categoria. Só dar um disclaimer aqui, ó. A gente não é hater de ninguém do BTS e nem do Taeyong. Sim. Deixando bem claro. É puramente não vai sentido. A gente só tá discordando dos argumentos... Nessa categoria. Eles são muito fãs. A gente tá discordando... A crítica que vai pra produção e pra premiação. Exatamente. Exato. Abaixa o premiação aqui, velho. É isso, porra. Vamos pra primeira categoria que pode gerar treta natal. Essa aqui eu vou brigar. Essa aqui eu vou brigar. Eu vou brigar. Ah não, cara. E também, sem mais de mais... O que é o resultado? Obrigado pelo follow. Kiss of Life. Não, 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 não. Não, não, não. Quem é isso, cara? Ah, que fudeu. Aqui é o décimo. Aqui brigarei com os ocidentes, velho. Mano, o Kiss of Life é top 3 de 2023. Aqui acabou, aqui acabou. Kiss of Life é top 3 de 2023, tá? No mínimo top 5. E eu concordo com o top 3. No mínimo top 3. No mínimo top 3. No mínimo top 3. No top 3 é top 5, pelo menos. Aqui, aqui não dá. Aqui é robô, aqui é robô. Aqui é robô. Aqui acabou, aqui acabou. Falei, que décimo quinto. Tá bom. Aqui o rap foi pro caralho também já, mano. Não. Aqui o rap foi. Aqui o rap foi. Não, não, não. Aqui o rap foi. Aqui o rap foi. Eu sou um grande fã de Itzy. Verdade. Meu Twitter é Itzy e eu sou maluco pela guede. Sim. Mas o ano de 2023 do Itzy não foi tão bom, beleza? Exatamente. Eu gostei. Lúcido, lúcido. Nada. O 2024, pra mim, é insano. Sim. O 2024. Lembrando que, lembrando que os critérios e até novembro de 2023, as bangers do Itzy começaram a vir em dezembro. Dezembro. Exatamente. Exatamente. Pra mim, o 2024 do Itzy está maravilhoso. Sim. Na minha opinião, está ótimo. Tá ligado? Comparado ao 2023, então, maluquice. Então, eu acho... Mas, tipo assim, é que o Wikis of Life é que não... Nossa. Eu posso dar um tapa na cara do Pedro, por favor? Só por causa dessa injustiça? Pode, mano. Pode. Eu concordo que é bem complexo. Eu concordo que é bem complexo. O Kiss of Life era pra estar mais em cima. Bem mais em cima. Triple S. Aí, aqui... Não, calma. De pecado. Vamos lá, vamos lá. Pausa aqui, pausa aqui. Pausa aí. Pausa aí. Vamos lá, ó. Vamos lá. Eu concordo que Triple S, pra mim, é top 1 da outra categoria. Sim. Porém, vamos lá. A premiação está fora do padrão. E o Triple S estava atrás do Kiss of Life na outra categoria. Por que ele está na frente agora? Abla. 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 Mano. É que aqui está certo. A Triple S é meu grupo Ultimate atualmente, tá? Uhum. Então, tipo assim, eu estou falando uma coisa que não faz de nenhum. Porque, tipo assim, se antes não estava na frente, por que está agora, porra? Exato. Será que os fãs do Kiss of Life focaram demais em um novo grupo e esqueceram de votar nas outras categorias? Será, cara? O Triple S décimo segundo não dá não, cara. Eu ainda acho. Depois de, depois de falar sobre a corrupção dessa premiação, o Triple S top 1, gays, vambora. Eu colocaria... Eu colocaria o Triple S entre sexto e décimo. Não sei ainda. Concordo. Concordo. Pra mim, tipo, comparando o ano, eu colocaria ali, tá ligado? Acho que tem um oitavo no lugar certo. Hum. Mano, eu acho que o Dreamcatcher nem entrou. Eu já abracei. O Dreamcatcher nem existiu ano passado mesmo. É, então, né? Aí ele se ele entram, meu amor. Então, né? Legal. Podemos pular o Fromys, né? Pode. Ah, é... Não vou falar, velho. É complexo, é complexo. O Stacy era para estar um pouquinho mais acima, eu acho. Eu acho que estava mais acima. Mas bate com essas duas músicas horríveis. 3 de Stake, que é isso? Ai, obrigado, meu Deus. A menina? Que isso? O Dreamcatcher era patável e tá baixo, tá? É, 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 é... Eu acho que o Dreamcatcher não era patável no top 10 mesmo, não. 2023 não foi tão bom. Não foi tão bom. É, é, é. É... Eu acho que... É duro, né? É duro. Eu acho que um décimo segundo... Eu acho que um décimo segundo... Troca de lugar com o Triple S. Troca de lugar com o Triple S. Gente, pode ser. Tá valendo, tá valendo. Gosto muito de algumas músicas do Dreamcatcher, mas no geral... XG. Merecia mais. Merecia mais. Merecia mais. É, o ano da XG tá bem bom, mano. Foi bem bom no caso. Merecia mais. Merecia mais. Merecia top 5. Merecia mais. Pra mim é top 5. O ano do Tice foi fraco, era pra tá fora do top 5. Lá pra baixo, tava legal. Lá pra baixo pra décimo quarto. Não vou opinar porque eu sou clubista, né? Calma. Calma. Não, aquele álbum que eu gostei pra caralho. Aquele álbum que eu gostei pra caralho. Não, novembro foi 2Kill que saiu em novembro. Foi 2Kill em novembro, né? É. Foi novembro? Então, 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 se esse lugar tá justo. O álbum de 2Kill é sensacional. Mas eu achei que, pô, eu acho que todo mundo concordou que tá numa posição boa, tá ligado, eu acho. Tá contando só o álbum de Burfield. Ah, espero pra tá muito abaixo. Me desculpa, caralho, você tá canalha, pô. Ó, vamos lá, vamos lá, agora a polêmica aqui. A Ivy deveria estar mais alto. Ah, ano foi sensacional. O ano do Ivy foi muito forte, velho. Cadê o ingresso? Cadê meu ingresso? Cadê o ingresso? Acho que caberia um terceiro lugar pro Ivy. Caberia um top 3. Eu não acho que o ano do Ivy foi bom o suficiente pra merecer top 5, não. Irmão, vamos lá. Que foda. O que que vamos comparar aqui, tipo assim, em estatísticas? É só as músicas que vão levar em consideração? Não, cada um tem seu critério. Você pode jogar. É só isso que eu quero saber, tipo assim. É, né? É só que eu quero saber. Vamos debater, vamos debater. Eu acho que pra mim... Eu não estou julgando apenas pelo alcance do grupo, pela fama que o grupo alcançou no ano. Não tô julgando apenas pela quantidade de views. Eu tô julgando pelos singles e pelas b-sides que eu ouvi no ano. Eu gostei do Ivy, mas eu não acho que é pra top 5. É pra sexto, sétimo. Ah, mano. Teve o Ivy Ivy e teve o Ivy Mine, né, mano? Eu concordo com o Moreno que, tipo, talvez não merecesse um top 5, mas eu aceito tranquilamente. É, eu não estou reclamando. Eu acho que entre a margem de sétimo a quarto, pra mim tava de boa. Mas o Moreno por ter lançado o Ederway já devia estar em terceiro. Exatamente. Ederway é sensacional. Isso eu concordo pra caralho. Essa música é absurda. Só pelo meme da Oneyang que você tá caindo no avião. E você tá três. Só tá agregando, só tá agregando. Não, beleza, 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 beleza. Tem o meme do avião, ok. Aceito o top 5. Obrigado. Aceito o quinto lugar. Só por causa do meme do avião. Mas era pra top 3. Era meu top 1, tá? Pra mim é top 1 também. É o meu top 1 de 2023. 3 cabe, top 3 cabe, mano. Eu vou me abster desse. Cadê minhas manas do New Jeans, hein? E o Expa era pra tá... E o Expa era meu top 2. Expa. Pra mim top 3 é Expa, New Jeans e... Diário. Diário não, hein? Ah, mano, aqui... Meu Deus, Le Seraphim. Foi o Lesteraphim, tá? Aqui é complicado. Le Seraphim é um grupo que eu gosto muito, mas... Calma, o top 1 salva. Eu gosto muito de Le Seraphim, mas não era pra tá nem no top 10. O 24 tá melhor. É porque, peraí, Perfect Night lançou depois desse tempo ou lançou... Não, lançou antes, lançou antes. Foi no início de setembro. Não, é setembro, né? Setembro. Foi outubro, outubro. Foi outubro porque a BlizzCon foi novembro. Quase. Outubro porque a BlizzCon foi novembro. Cara, tipo assim... Então foi 1 de novembro. 1 de novembro. Mas eu conto mais pra o ano desse, 2024, que pra 2023. Eu acho o ano do Le Seraphim muito bom. O 2024 é melhor que o 2023, pô. De Perfect Night pra frente, o Le Seraphim tá muito forte. Papo reto. Papo reto. Papo reto. E eu acho que não contaria nesse vídeo. É, não tá contando. Não tá contando. Então, eu acho justo. Qual é o top 1, meu Deus? É o top 1, não tem jeito. É o top 1, cara. Não tem jeito, eu falei. Cara, pô, lançou cu e fio. Que isso? É, é, é. É isso? Ó, meu Deus. Dito? Dito? Dito. Dito cai, tá? Dito cai, tá? Dito, oh my God. Dito cai. Tá na conta, tá? O Godz é muito boa. Mas, porra. Godz? Então, ó, acabou. Acabou. Acabou, acabou. Tem Dito e Godz, cara. Porra. É, não. Porra, pra mim não. Eu colocaria o New Jeans em quarto. New Jeans em quarto e o Kiss of Life em terceiro. Pra mim. Eu, 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 eu pego o New Jeans em quarto também. Eu, eu aceito o New Jeans em quarto. E está no lugar certo aqui, família. É o lugar que deveria estar, cara. Tem Dito. Pô, é que... Dito ou my Godz, cara. É, porra. São muito boas. Muito boas. Mas eu acho que a gente pode pular. Já que a gente tá pausando pra dialogar bastante, eu vou pular o narrador. É, porra. É, mas eu vou dar uma justificativazinha aqui, assim, que a gente não precisa, né, mano? Foi nem eles que escolheu, porra. Eu tenho que justificar merda nenhuma. 15º. Ficarei isso pelos cinco fãs do my next door aqui, né? 20 fãs, dando 20 votos cada um. Tá muito ok, cara. Eu colocaria num top 10. Eu acho. Obrigado, obrigado. Eu também acho que valia mais, né? Eu não sei nem demais, mas eu entendi aí. Um pouco mais. Pra frente. Décimo primeiro, décimo segundo, pra mim. Aham. P1 Harmony. Cara, lembraram do P1 Harmony? Mereci, é mais. Mereci, é mais. Mereci, é mais. Cumpriendo de estar aí, tá? De verdade. Lembraram do P1 Harmony. Estou em choque e feliz. Cumpriendo de estar aí, mano. De verdade. Diga, Henrique. Os 110 votos foram da Luana. Pra mim... Pra mim... Pra mim tá de boa. Só o que é pra mim também, mano. Nossa. Aqui é... Aqui é o top 1. Aqui é o top 1, guys. Aqui, mano... É ruim demais, cara. Aqui... Isso aqui é um crime que foi cometido, mano. Aqui acabou. Aqui é o top 1, guys. Aqui... Que isso? Era sexto ou sétimo pra mim. Sexto ou sétimo pra mim. Merecia mais, mano. Lançou um top 5. Eu comprava. Eu comprava um top 5. Lançou um top 5, mano. A música é muito boa. A música é muito boa. Eu acho que cabe no quarto lugar, mesmo. Shine. Ui! Não. Não, Shine não. 2023 do Shine não. O Kane tem história, mas... Exato. Não foi o ano deles, né? Não foi pra que lançaram o Hardy só, né? É. Hardy Juice, é. É. Shine, pra mim, é um dos meus grupos favoritos da história do K-pop. Tá ligado? Mas não era pra estar tão alto, não. Nem a pau. Porque ele tinha que cair mais um pouco, pra Deus. Exo. Eles voltaram tão bem. Exo. Merecia mais. Merecia mais. Merecia um top 5. Aham. NCT. Doge. Que isso? Isso aí é pro Jovem Nerd. É, mas já... Já tamo indo pro cara de novo. Que é porra, né? Caraca, picaragem. A música é boa? É, mas porra, tá demais. NCT Dream. NCT Dream. Agora eu vi todos do NCT junto, né? É, porra. Ai, sétimo lugar, o Eevee. O top 5 com o top 10 aí. Todas variadas, gente. Ah, já variadas, gente. Merecia mais. 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 Eu acho que tá legal o nome. Eu gostei muito de Byte, mas... Porra, Byte, Sacrifice. Concordo com o Igor no chat ali. O ano mais fraco do Enhypen. Sabe muito, meu Mano Igor. Ele já tá aqui, mas não tá aqui, né? Foda. Passa longe do ano mais fraco do Enhypen. Não, eu acho que eu fui o ano mais fraco do Enhypen, mas eu não tiraria do top 10. Eu não tiraria do top 10. Não, é, top 10 é uma cura. É, top 10 é uma cura. Se contasse... Se contasse Switch V, não era pra top 5, tranquilamente. Tava faltando. Foi um bom ano do NCT 127. Foi um bom ano. Ótimo ano, ótimo. Olha que, porra, ele lança uma braba e ele lança uma bomba, né? Ótimo ano desses do cara aí também, porra. Merecia mais, merecia mais. Top 3. Digo mais. Stray Kids, 8s e 7 teams do top 10. Digo mais, o NCT 127 em 2023 merecia estar acima do Stray Kids em 2023. Calma lá, irmão. Pô, mano, eu acho que... Calma aí, pera. Eu só inverteria os dois. Eu só inverteria os dois. Eu inverteria os dois. Os álbuns do Stray Kids é muito melhor, irmão. Eu adorei o ano... Gente, eu adorei o ano do Stray Kids. Eu adorei. Mas de acordo com os meus critérios, o ano do NCT 127 foi um pouquinho melhor. O Stray Kids me amassou nas B-Siders. Não estou reclamando disso aqui, mas eu inverteria. Ai, porque pra mim foi um bem desesperado. O NCT, o cara lançou uma braba e lançou uma bomba depois. Aí fica aí nela. Uma braba e uma bomba. Uma braba e uma bomba. Aí soltou polêmicas. E detalhe, gente... Gente, e detalhe... Stray Kids, meu grupo masculino, foi favorito, tá ligado? Geral. Acima de BTS, acima de AIDS e tudo mais. E mesmo assim, eu ainda acho que o NCT 127 foi um pouquinho melhor. É, pegue, pegue. Foi forte, mano. Foi pegue de The NCT U, pô. Aqui eu acho válido no top 3. E tá empatando esse gol. Eu colocaria baixo. Eu colocaria baixo. O ano do TXN foi muito mal apreciado, velho. Ah, tá. O AIDS empatou. Era o meu top 1. O AIDS pra mim era o meu top 1 de 2023. Era o meu top 1. O álbum de Bounce foi bom top 1. O Seventeen foi o top 1, né? O top 1 foi o top 1. Tem que ser, tem que ser. Era pra ser o quinto. Jamais. Não gostei muito do, saiu do ano do Seventeen, não. O 2024 deles tá absurdo. É o em 2018 até 2022. Olha a votação. Eles colocaram a votação. Nossa. Mano, foi por muito pouco. Quase empatia tribo, né? Foi por muito pouco. Foi quase empatia tribo. Caraca, tristeza. Caralho. O BIT ficou 4 votos. Foi por correto. Quase que falaram. Você é 3 mil primeiro. Mano, aqui todo mundo sabe quem é a primeira, né? Eu só lembro de uma mesmo. Eu só lembro de uma mesmo. Vai ser teste. Joyuni! Joyuni! Ela merecia mais. Ela merecia mais. Merecia mais. Merecia mais. Não conta. Não conta. Ela já tinha músicas rola há muito tempo. Mano, é debut. Não é debut. Não é novo, não. É verdade, é verdade. É o solista. É, tá, tá. Merecia mais. Merecia mais. Verdade. Isso merecia menos. Merecia mais. Não, pelo amor de Deus. Essa música da Sumi é uma porcaria, cara. E eu amo ela. Melhor que da Warta, tá? Mano, era... Chu do Luna. 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 Já viu essa mulher? Hiena. Hiena. Merecia mais. Hiena merecia mais. Merecia mais. A Hiena. A Hiena debutou em 2022. Não é debut, moleque. Não é debut. Desculpa, gente. Desculpa. Meu cérebro. O meu cérebro. O jogo do Brasil me chutou. O jogo do Brasil me chutou. Foi mal. Perdão. 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 O jogo do Brasil me... Perdão. Perdão. Eu tô chutado. Hiena merecia muito mais que um top 6, cara. Merecia mais. Gigante, tá? Gigante. Só poucas coisas. Gigante. Pra mim, tava no meu top 3. Tava no meu top 3. Top 3, cara. Cheon. Legal. Gigante também. Gigante também, aqui é o Gui. Ah, gigante. Uma posição boa. Porém, eu acho que ia estar atrás da Hiena e da Cheon. Concordo. Concordo completamente. Deveria estar atrás das duas. Meu Deus, vocês vão xingar muito agora. Aqui não era pra estar aí nessa lista. Aqui não era pra estar aqui no meu top 3. Todo respeito. Todo respeito, irmão. Aqui não era pra estar. Morre, irmão. O Rafa simplesmente foi tão honesto que parece que saiu o sétimo gol do Flamengo, tá ligado? Precisava. Precisava. Pô, toma no cu, velho. Vai sair... O que vai sair vai ser o sétimo patrocinador do Corinthians, tô fechando. Mas eu concordo que não era pra estar mais assim não. Era pra estar lá embaixo. Que? Não. Aqui era top 1. Aqui era top 1. Aqui era top 1. Aqui era top 1. Era top 1. Era top 1. Era top 1. Meu Deus. Quem ganhou? Hum, que desgusto. Justíssimo. Ó, Bibi é muito foda, mas não foi mais que a Bibi ano passado. Mano, não foi, velho. Não foi. Não foi. Não foi melhor que a Dihil. Não foi. Não, mano. A Dihil foi muito maior que a Bibi ano passado, velho. Mano, esse não é nenhum dos melhores anos da Bibi. Eu tô fechado com Aizone no top 3. Sabe muito. Sabe muito. Sabe muito. Sabe muito. Joyuri, Licheyon e Bumbi. É Ienac e Bumbi. Ah, é Joyuri em quarto, tá? Joyuri em quarto. Ah, tá, tá, tá. Exatamente. Mano, foi isso. Aqui é o Vita. O V não foi nem nos novos. Vai ser agora, fodeu, né? Eu sei, não, não. Eu sei, mas aqui vem aí. Tomou. Não pode, não pode. Tomou, velho. Tomou. Não pode. Era top 3, cara. O V era top 3. É duro, é duro. É duríssimo, velho. Não irei opinar sobre isso. O pessoal não sabe valorizar jazz, cara, né? Exato. Ah, pelo amor de Deus. Mano. Pelo amor de Deus. As viva do V, porra. Mano. Gente, é o Mark Lee do V, sentiu ou aconteceu? É o Mark Lee. Bi. Do Edge. Meu Deus, o Bi na frente do V, cara. Se não tiver Daniel, vou fazer uma revolta aqui, tá? O que tá contando aí é até quando mesmo? É até 1 de novembro? 23 de novembro. Até 23 de novembro. O 23 de novembro. Não, não, entra guilt do Temmin. Aí, caiu. Aí, caiu. Não, é até 23 de outubro? Porque começa o problema de One e vai até o outro, né? Isso, isso, isso. Verdade, isso, isso. Verdade. Até outubro. 23 de outubro. Então, o do Temmin foi 23 de outubro, cara. O Temmin pra tô com o Shuga, eu. Aí, sexto. Meu Deus, o Temmin, cara. Mesma coisa do N7T, irmão. É uma gravinha boa. É uma gravinha boa. O pior que foi isso aí. Top 1! Top 1! O ano do Woods foi gigantesco! O ano do Woods foi muito forte, cara. Não tô só. O ano mais bem sucedido de 2023, porra. Ainda dá tempo de buscar uma vaga na seleção, hein? Ainda dá, mano. Ainda dá tempo. Depois do jogo de hoje, irmão. Esquece. O ingresso do show. O ingresso dele. Eu tô levantando meu ingresso aqui, velho. Eu tô levantando meu ingresso aqui. Belo ano do Woods. Belo ano do Woods. Esse homem ao vivo é outra coisa, tá? Meu Deus. Boa ano, tá bom. O que é isso? O do Woods foi melhor. Eu adoro. Não, não. O que é isso? Não. Será que foi isso? Ah! Que? Poxa, quem tá aí? Ele perdeu. Quem que é? Ele perdeu pra quê? Perdeu pra ele mesmo, né? Não é possível. Ele perdeu pra ele mesmo. Ele perdeu pra quê? Meu Deus. Ah, que fodão, né? É, aqui é... Não, caiu. Caiu. Calma aí. Não, não foi o que eu... Temos a maior música de solista do ano aí, né, irmão? Calma, calma. Eu esqueci completamente que o Kai é de 2023. É, esqueceu dele botar no top, né? 2023, pô. Mano, é totalmente justo o Jungkook ser vice. Totalmente justo o Jungkook ser vice. Muito justo. Vou reclamar não. Eu vou levantar a injustiça que meu mano, o Kank Daniel não tá na lista, tá? Erradíssimo isso aí. Tá falindo empresa, calma, Ler. Tá falindo empresa, tá todo fodido, coitado. Ele não tá na lista. Nós vamos pra última categoria de hoje. Vai dar merda. Volêmico. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai ter um monte de MV bom que não vai tá aí, é brincadeira. Exato. Ok. Tá bom. Era pra tá mais acima. Era pra tá mais acima. Era pra tá no top 10. No mínimo. Pô, esse MV é bom pra caralho. Esse MV é bom pra caralho. Esse aqui é top 5, porra. Tá de sacanagem. Eu não gosto dessa música, mas esse MV é sensacional. Top 5, não. Esse MV é obra de arte, velho. 14, velho. É muito injusto. É muito injusto. Calma, família. Tem dito, né? Dito só tem um. Não tem como. Dito tem que ser top 1, cara. Dito tem que ser top 1. De MV. Ah, tá. Aqui merece é mais. Aqui merece é muito mais. Não, não, não. Não, não. Para. Para, para. Para, para. Para, para. Para MV, não, mano. Você quer falar de música, beleza. Mas MV, irmão. A gente tá falando de clipe. A gente tá falando de clipe, Rafa. Aí é muito mais acima. Mano, olha aqueles screenspins. Tem um rippilante que piscou ali na tela, velho. Aquela porra do... Da... Da... Não, não, não. Não, não. Ah, se fuder, caralho. O dente de vanturo. Pô, mano. Eu sou muito fã de The Boys. Essa música é do caralho. Mas MV não dá, velho. Não, MV não dá, não. Porra. É, MV não dá, não. MV padrão. De boy group, porra. Não tem. Não convence, velho. Padrão, padrão. Moleque, eu já vi esse clipe. Eu sinto que eu já vi esse MV em pelo menos 10 grupos diferentes. É sobre isso. É sobre isso. Ah, mas eu sou de sacanagem, porra. Se fuder, cara. Podemos continuar? Pode, é, pode. Ah, de sacanagem, porra. Ah, se eu fuder. Não, não. Não, não, não. Não, sacanagem. Mais acima também, mano. Mais acima, tá? Mano, esse é meu top 2. De MV, esse é meu top 2, cara. Muito forte também, mano. Esse é meu top 2. Top 2 também, pra mim, velho. O ingresso na mão, top 2, tá? O ingresso na mão, top 2. Top 2. Pra mim é top 5 ali, hein. Tem alguma posição no top 5, pra mim. Mano, olha esse frame. Olha esse frame. Olha para essa mulher, velho. Olha esse frame. Olha esse frame natural, tipo. Olha esse frame. Porra, velho. O que você fala? Mano, é um absurdo de cinema, velho. Mano, ela chorando, porra. Mano, tá. Esse MV é bom. Esse MV é bonzinho até, mas... Tá no lugar bom. Tá no lugar bom. Tá no lugar bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá no lugar bom. Acertaram uma. Acertaram uma. A uns tá bom. Esse MV é pica. Esse MV é pica. Cara, esse MV é pica demais. Porra, olha isso. Porra. Pica pra caralho, aí, ó. Mano, mano. Matar o lugar certo. Tem melhor. Outro que shooting star é da pra tá cima. Eu fico pensando só se... Qual que eu prefiro, entre shooting star e... E eu prefiro shooting star. É, eu prefiro shooting star. É, eu prefiro shooting star, né? Eu prefiro mais shooting star, cara. Podia ultrapassar o tipo. Cara, é tipo assim, pra MV... Eu acho que eu prefiro shooting star também. Concordo com o meu mano, Igor. Era pra tá mais acima. É, é pra fazer a conta. Bom, hein? Fazer a conta. Esse aqui é meu top 5. Abrir é meu top 5. É, top 5. Era meu quinto. Era meu quinto lugar. É, sem sabe. Eu não sou tão fã da música Alazia, mas o clipe é uma obra de arte também, pô. A gente tá no lugar certo, tá? Lugar certo. Gosto da edição... Gosto da edição de Spice, tá no lugar certo. É. Pô, pior que essa música é boa demais, né? Sim. Caralho. É muito boa. Spice era pra tá acima. É. Mas tá no lugar bom, tipo. Se inverter os dois. É. Se inverter os dois, tá bom. Justo. Essa cena do carro é sensacional, pô. Sim. Pô, aquela tradição lá do hip-hop, irmão. Porra, fica demais. Sim. Não. Meu Deus, que legal. Esse aqui em cima... Ah, esse aqui é o top 5. Olha lá, botaram o frame, guys. Não, gente. E tá sexto, não, velho. Sexto, não, cara. Sexto, não. As quatro. Não, velho. Não, tem sacanagem. Tem a munição pulando da... Não à toa. Ah, velho. A munição pulou à toa do avião, já que não pegou nem top 5. Foda, né, velho? Não, não. Pra mim, tava fora do top 10, inclusive. Pra mim, tava fora do top 10. Abraço meme, cara. Abraço meme, cara. Não. Não. Eu acho muito difícil. Vamos lá. Isso aí é melhor que Eitherway, jamais. Ah, aqui não. Aí... Ah, mas é divertido, tá? Mas top 5. Não. É divertido. Top 10 ele é, mas 5? 5, não. Eu colocarei a sexto, sétimo, por aí. Não. E tomou esse porra, alguém? Não sei. A storyline de Queen Card é sensacional. É a etapa 5. É o primeiro estorrogado do Queen Card. É a etapa 5. É. Pra mim, é. Existe, né? 10 tá válido, vai. É. Eu particularmente botaria em terceiro. Eu particularmente. Não, não botaria. Ah, e essa aí? Pô, esqueci dessa aí. Puta que... Moleque, não. Papo reto. Terceiro tá bom. Terceiro tá bom. Tá ótimo. Moleque, o quanto esse clipe é insano, é maluquice. Esse clipe é sensacional. Eu tinha esquecido de Girl Game. Girl Game, Girl Game, Girl Game. Olha só. Podemos ter um top 3 bom pela primeira vez. Olha só. Papo reto, papo reto. Moleque, a coreografia dessa música é melhor ainda. Não, não. Segundo? Erraram. 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 É, giro que eu disse. Fizeram o erro aqui. Errou. É, tá feio. Eu só sei se eu se perdeu pra o My God. Se perdeu pra o My God, já sai. É cinema, literalmente, véi. Não, se perdeu pra o My God, já sai. Mano, se perdeu pra o My God. Pior que vai ser o My God, rapaziada. Pippo, eu aceito. Pippo, eu aceito. Não pode. Não pode, não pode. Não pode, não sei. Não pode, não pode, véi. Não pode. Não pode. Bounce pra mim é um top 6 do MV. Mano, eu esqueci de Bounce, cara. Bounce. It's going down. Bounce é... Eu inverteria. Dito é top 1. O meu, o meu, tá? Melhor MV é Dito. O meu segundo melhor MV pra mim é Bounce. O terceiro é We The Way. O quarto é Girl Game. Esse é meu top 4. Eu só inverteria os dois. Não vou opinar sobre... Não vou opinar sobre top 1 aqui, véi. Senão, senão eu vou sair... É um bom MV, mano. O advogado não deixa, né? O advogado não deixa. O Bounce é bom, mano. O conceito é bom pra caralho. O conceito... Booth, eu acho que tá categoria de merda. Eu tô assinando a LX do raço, velho. Pelo amor de Deus. Mano... A F Bounce é algo, né? O conceito, a direção de Bounce são sensacionais, tá ligado? Eu gosto da forma como o clipe é dirigido. Tá no meu top... É o meu segundo colocado. Eu tinha esquecido totalmente de Bounce. Mas é o meu segundo colocado. O meu top 1 é Dito com sobras. Assaltaram o Dito aqui. Assaltaram o Dito. Assaltaram o Dito. E cadê o My God, tá? Não teve o My God. Não tem o My God. Graças a Deus não tem o My God. Não tem. Graças a Deus. O MV de o My God é muito feio, pô. Eu amo muito. Aí não, é fraco. Aí, aí, caco. É fraco, é fraco, pô. A Rana e a iPhone, pô. Tem a Rana e a iPhone, pô. Tá de sacanagem, pô. Tem a Rana e a iPhone. Tem a Rana e a iPhone, velho. Porra. Ah, fechamos a primeira parte do vídeo. Ela não virou um iPhone pra você falar isso. Caralho, porra. Fechamos bem a primeira parte do vídeo, né, cara? Delícia. Porra. Olha, eu vou parar o compartilhamento de tela pra vocês não tomarem spoilers dos candidatos. Ok? Mas as categorias são melhor performance vocal, melhor performance de dança, beside do ano, canção do ano, canção do ano, álbum do ano e artista do ano. São essas categorias que faltam pra próxima parte. Álbum do ano vai dar... Ah, merda! Álbum do ano, pô. Álbum do ano vai dar merda. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu citei e vou recitar, beleza? Meu Gun Gang tem que estar alto em coreografia do ano. É isso. Performance vocal, performance de dança, beside do ano, música do ano, álbum do ano e artista do ano. O que... B-side forte também, tá? Mano. Pô, mano, eu já canto logo cedo, véi. Se beside do ano não tiver umazinha do Woods e não ter o drawing ali, aqui acabou, véi. Se nas categorias mais de boa o Rafa já me mandou tomar no cu, imagina. É isso, véi. Álbum do ano eu não aceito o outro que não seja o Purple Kiss, irmão. Mano, eu nem quero ver... Sabe muito, sabe muito. Eu tô evitando ao máximo ver os candidatos, tipo, os vídeos, as miniaturas, os vídeos que aparecem. Eu só tô focando nas categorias e eu, mesmo assim, acho que a gente vai tretar mais ainda, velho. E vai ser com essa palhaçada? Deixa pra isso acontecer depois de um jogo do Vasco, véi. Nossa, hein. Aí a gente acabou, né? Tá ligado? Ah, e o Rafa, você esquece. Amanhã, depois, amanhã às 11, depois de um passo com o Palmeiras. Não, a gente tem que planejar isso direitinho, porque sexta-feira já tem uns desafios que a gente vai fazer, né? Oito da noite. Bom, eu apostei no Palmeiras, inclusive, mano. Tá certo, tá certo, pô? Lúcido, né? A gente já separou outros dois vídeos pra ver sexta-feira. A gente marca algum dia da semana que vem. Que seja de boa pra todo mundo. É só pra encerrar aqui rapidinho, que eu não quero dar garantias de nada. Calma aí, primeiramente, vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia. Gente, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.